Meu banheiro só tem lagartixa Minha cozinha só tem formiga Na minha mesa só tem cupim Na minha cama tem quem tiver afim Meu ventilador não ventila O meu cigarro não acende Meu violão desafina Meu café já foi mais quente As minhas rosas são abacate O meu canivete não tem alicate Mas você não faz parte disso Você é você E esse é meu compromisso Te valorizar Eu vou te fazer mulher Te desconcentrar Te desconcentrar De tudo que você fizer Eu vou sussurrar As palavras que você quiser E deixar rolar Tudo que a vida me der Te valorizar Eu vou te fazer mulher Te desconcentrar De tudo que você fizer De tudo que você fizer Eu vou sussurrar As palavras que você quiser E deixar rolar Tudo que a vida me der 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 E deixa rolar Tudo que a vida me der Tchau, tchau